Paralisação na empresa Trevo afeta 40 mil passageiros. Funcionários pedem a reintegração de colega. A ação prejudicou cerca de 40 mil passageiros da zona sul e leste de Porto Alegre. Rede de Solidariedade em Caxias do Sul ajuda na recepção e acolhimento de ganeses. Rotoeiras sonoras ajudam na travessia de deficientes visuais. Boa tarde. A paralisação dos ônibus da empresa Trevo nesta manhã causou transtornos no trânsito de Porto Alegre. 13 linhas e 40 mil passageiros foram afetados. O movimento terminou no final da manhã, mas ainda pode continuar dependendo das negociações com a direção da empresa. Funcionários da empresa Trevo, no bairro Cavalhada, impediram a saída dos ônibus da garagem durante quase toda manhã desta sexta-feira. O grupo protestava contra a demissão de um motorista, ocorrida na tarde de ontem. O desligamento seria uma retaliação ao funcionário Adilson Rodrigues, integrante do comando de greve e um dos principais articuladores das paralisações ocorridas no último ano. Eu retornei de um benefício do INSS, eu fiquei afastado durante sete meses e cinco dias. E eu voltei, qual foi a minha surpresa, quando a empresa alegou que tinha uma justa causa para a minha demissão. Que seria um fato ocorrido no dia 28 de abril passado, na qual eu fui vítima de uma agressão do lado de fora da empresa. E a empresa entendeu como se fosse uma briga, e usou isso como ferramenta para a minha suposta justa causa. O patrão, numa atitude vil e covarde, colocou ele como agressor aonde ele foi vítima. Em um processo onde o dia 28 de abril ele estava encostado, dando apoio para os camaradas que estão aqui, para uma CIPA, que tinha uma eleição de CIPA, e foi agredido pelas costas aqui na rua da empresa. Agredido por quem? Por um colega dele, que tinha uma diferença pessoal com ele. Para a empresa, no entanto, a demissão foi por justa causa. Nesse momento não há como retroceder na demissão desse funcionário. Não, o único jeito de a gente conseguir fazer alguma coisa foi o que eu falei para eles. O funcionário, se ele está se sentindo lesado pela justa causa, ele interpor recurso junto à justiça, para a gente conseguir lá na frente do juiz fazer alguma coisa nesse sentido. Se o juiz nos disser que tem que reintegrar ele como funcionário, nós vamos fazer sem problema. Por causa da paralisação, 190 ônibus deixaram de circular, afetando principalmente a zona sul e parte da zona leste. Cerca de 40 mil passageiros foram prejudicados. Estou desde as 20 para nós esperando o Otto, terceira perimetral e não passou. Aí a gente tem que pagar, a gente trabalha, a gente precisa trabalhar por um funcionário que a empresa demitiu. Eu acho que o povo não tem isso. O patrão não quer mais funcionário, eu acho que tem direito, né? Foi prejudicado um pouquinho, tem que esperar bastante para os ônibus. Eu quanto tempo está aqui? Desculpa, tem 15. E pouco depois de confirmado o final do movimento, a EPTC anunciou que a circulação das linhas afetadas seria normalizada até o final da manhã ou o início da tarde. Mas o Sindicato dos Rodoviários alertou que uma nova paralisação pode ocorrer na segunda-feira caso fracasse a negociação com a empresa. E o Ministério Público Federal em Caxias do Sul entrou na Justiça com uma ação para que a Prefeitura acolha os ganeses que migraram para a cidade durante a Copa do Mundo. O grupo busca regularizar a documentação junto ao governo com o objetivo de permanecer legalmente no Brasil. Veja na reportagem de Clarissa Lima. A esperança de conseguir um emprego. Isso é o que motivou este ganesa a vir a Caxias do Sul. Eu amo o Brasil, eu amava o Brasil desde a minha infância. Eu preciso trabalhar aqui, eu tenho minha família, quatro crianças e minha esposa. Todos estão em Gana. Se me permitirem ficar, eu viverei aqui com a minha família. Pela mesma razão, mais de 300 ganeses buscaram a cidade serrana nas últimas duas semanas. Eles foram atraídos pela possibilidade de trabalho. Em função da Copa, os africanos entraram no país com visto de turista, válido por 90 dias. Somente nesta semana, aproximadamente 100 ganeses chegaram na cidade. O primeiro e o mais importante passo deles é solicitar o protocolo de refúgio na Polícia Federal. Com esse documento, eles podem ficar até um ano no país, enquanto o Ministério da Justiça avalia o pedido. Os estrangeiros estão sendo acolhidos no seminário Nossa Senhora Aparecida. Essas pessoas que estão chegando à nossa região são pessoas que vêm buscar uma vida mais digna, um espaço de trabalho, um espaço onde possam reconstruir os sonhos, as esperanças. Eu não tenho mais ninguém comigo, somente minha mãe, que ficou em Gana. Eu quero paz e espero que encontre a paz aqui. Mas eu espero que eu possa encontrar aqui. Para o Procurador da República, Fabiano de Moraes, cabe ao Poder Público assumir essa responsabilidade. Nesta quarta-feira, ele entrou com uma ação na Justiça, obrigando a União e a Prefeitura a garantirem auxílio humanitário aos imigrantes. O Ministério Público quer que realmente exista algum programa de atenção para essas pessoas, que seja dado um entendimento adequado e humanitário para essas pessoas, até que elas consigam realmente se colocar na cidade ou parto por outro destino. O pedido nesta ação é inócuo, porque o que ele diz aqui que eles estão pedindo é o que nós estamos fazendo. O município está fornecendo alimentos, o município está fornecendo roupa, o município está fornecendo colchões para o abrigamento deles. O prefeito vai à Brasília, entra em contato com o Ministério da Justiça, que vai mandar a Caxias do Sul, segunda-feira, uma missão para tratar especificamente desse assunto. Então, o município está fazendo tudo aquilo que está ao alcance dele. E conforme ressaltou o prefeito de Caxias na matéria, representantes dos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, do Trabalho e do Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome irão a Caxias do Sul na próxima segunda-feira para discutir a recepção dos imigrantes. Na reunião, o governo federal vai avaliar as formas de ajudar na integração dos estrangeiros. E depois do intervalo, você vai assistir uma reportagem sobre a rede de solidariedade que está atendendo aos ganeses. A presidenta Dilma Rousseff inicia nesta sexta-feira uma curta viagem ao Rio Grande do Sul. A agenda no Estado começa logo mais à noite no Teatro do SESI, na cerimônia de posse das novas diretorias da Fiergs e do Ciergs. No sábado, Dilma irá sobrevoar as regiões castigadas pelas enchentes das últimas semanas. Em Uruguaiana, participará de encontro com os prefeitos dos municípios atingidos. E veja a seguir! Imigrantes ganeses querem trabalhar no Estado.